A CIDADE NO BRASIL 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 Dezembro de 2008 aconteceu uma coisa maravilhosa maravilhosa não por uma grandiosidade que possa ser comparada a qualquer outro evento grandiosidade pra mim enquanto indivíduo Eu sou MC, mestre de cerimônia desde 89 eu to nisso igual a qualquer adolescente sempre tive vontade de me encontrar nesse mundo e a arte me ajudou e a arte veio pra mim nessa estética nessa forma no rap A revolução não será televisionada, muito menos armada mas será espalhada como se fosse uma praga e não com flaga aquele estiver com as mãos atadas pega a espada da justiça e corte logo essa farsa ô pátria amada nos ame como minha mãe gentil que no gemido de lamento me ouviu, me acudiu com ser hostil que devora todos excluídos se é extinto no momento glorioso decisivo que a força da resistência não entre em decadência mesmo que a insistência da maledicência que o sorriso de criança seja ofuscante pros mandantes que querem acabar com meus semelhantes olhe pra todos os lados não vê mas tá cercado por mulheres e homens todos indignados preparados pra criação do grande motim e a cada intervalo dessa guerra sem fim cantarei assim e aí